Beleza galera, começando mais um vídeo 15 Seconds BJJ, a conversa de hoje é com faixa preta da Cheque Macho X. X, conta pra gente como que é a sua rotina, o seu dia a dia, a sua rotina de treino. Oh my lord, de segunda-feira eu faço treino de ferro, treino de jiu-jitsu e dou aula à noite, certo? Na terça-feira eu já começo cedo, já dou aula personal de manhã, dou aula depois de manhã aqui nessa academia de volta, à tarde aqui de novo, entro seis e sete aqui, depois eu vou pra outra academia no centro da região, que é lá no centro de Carapicuíba. De lá eu volto pra Matriz, que é lá no 21, que é na beira da estação, vou pra lá então de segunda, quarta e sexta, eu chego em casa mais cedo assim, entre umas onze e meia, onze horas, e terça e quinta é sempre depois da meia-noite. E o sábado também foi ano. Tamo aí com os projetos de evolução pra região, entendeu? Pra cidade, pra dar uma fortificada pra criançada, pra adolescente, pra tirar esse povo da rua, do caminho do mal, pra ter uma visão totalmente do bem. Meus ídolos é todos a primeira linhagem da família Grace, eu me inspirei neles porque quando eu comecei a treinar não tinha internet, cara. Tinha esse negócio de ficar indo em YouTube, esses negócios, era só revista, mano, era só revista. E se é no campeonato, você ouvia falar dos caras. Minha referência no esporte hoje é o Rico Vieira, pelo cara que ele é, que eu conheci, o Leon, o Mineiro, o Eliton, que é meu professor, meu mestre, certo? Esses caras faixa preta que estão aqui, o Roberto, o Japa, o Valide, que eu acompanho de mil e ano, a gente tá sempre junto e o Jiu-Jitsu, não tem o que eu falar de Jiu-Jitsu. Eu sou um cara que eu não posso falar muito e tudo que eu tenho é através do Jiu-Jitsu. Eu não sou famoso, ninguém me conhece e tudo que eu tenho é através do Jiu-Jitsu, certo? Eu vivo do Jiu-Jitsu, mas antes de eu viver do Jiu-Jitsu, tudo que eu tinha é tudo graças ao Jiu-Jitsu. A área de trabalho, a minha namorada, certo? As roupas que eu visto é tudo em função do Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é um lifestyle que eu desejo pra todo mundo, que eu quero pra todo mundo, que só me trouxe o bem e eu só conheci o caminho do bem dentro do Jiu-Jitsu. Então é o que eu procuro pra mim e procuro passar pros outros. Eu tenho um sobrinho que tem três anos, ele faz judô na escola, ele estuda em período integral. E ele nunca me viu dando aula, não sabe nem o que é luta, não sabe nem o que é arte marcial. E se ele continuar do jeito que tá futuramente, eu quero ele aí com a gente, você tá entendendo? É o caminho do bem, arte marcial é o que a gente tem pra oferecer pros outros, o caminho do bem, a postura certa. Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Jiu-Jitsu, quem quiser fazer uma aula com você, conhecer a sua equipe e fazer parte da sua equipe aqui, como é que faz? Meu trabalho, pode estar procurando eu nas academias aqui na região em Carapicuíba, tanto na Sporting, quanto no Galpão, aqui mesmo na Aquários, entendeu? Ou acessar lá no Facebook e o pessoal não vai achar, não vai entender muitas ideias. Mas procurar no Instagram já vai ver que é totalmente diferente. Lá tá o meu trabalho 100%. Então você vai procurar lá, Pancadaria Team, no Instagram e vai ver um pouco do meu trabalho. E nos treinos regionais que a gente faz da Checkmate aqui em São Paulo, vai tá entrando em contato direto ou vir através da gente na academia mesmo. Jiu-Jitsu, passa uma posição pra gente agora. Ô, já é, My Lorde. Tamo aí, firme e forte. Jiu-Jitsu, passa uma posição. Jiu-Jitsu, passa uma posição. Jiu-Jitsu, passa uma posição. Jiu-Jitsu, passa uma posição. E a mão aí. Já é a mão lá. Já lembrando a cada... RensINA, é o fim. A mão aí. É a mão aí. Jiu-Jitsu, passa uma posição. Eu vou pe troubles. A CIDADE NO BRASIL